Saga a cidade pra viver Eu sigo em frente e vou além Vem dançar, brilhar Deixar o som guiar, levar Se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Entra na roda e xinga, xinga Se entrou na roda vai ter que jogar Se manter de pé cê vai ter que dançar Entra na roda e xinga, xinga Por favor, só mandinga na roda e xinga Saga a cidade pra viver Lutar, cair e crescer Sem a rinheira ou se render Tem que defender Ai, 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 ai Observar e absorver Com fé no amor no bem Se liga, não vai proceder Siga em frente e vou além Vem dançar, brilhar Deixar o som guiar, levar Se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Entra na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Se entrou na roda vai ter que jogar Se manter de pé cê vai ter que dançar Entra na roda e xinga, xinga Fica a sua mandinga, na roda e xinga Vou seguir de pé, vou seguir com fé Vou seguir de pé, vou seguir com fé Vou seguir de pé, vou seguir com fé Se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Entra na roda e xinga, xinga Ah, 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 ah Se entrou na roda vai ter que jogar Se manter de pé cê vai ter que dançar Entra na roda e xinga, xinga Pega a sua mandinga, na roda e xinga É isso aí pessoal, espero que tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais Semana que vem tem mais Um beijo Tchau 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 Tchau